Então vamos lá Vamos catar as comidas E agora tem que tomar cuidado Que o green Está solto Fora o blue né Que está incluído nesta Vamos pegar essas comidinhas Olha ele está próximo Fiquei com cuidado aqui Vamos logo colher Tem mais uma aqui Nossa o medo é esse labirinto É quando escuta os passos Aí que você se apavora Mais uma aqui É pessoal Não é muito fácil não Não é fácil Não é fácil Mas também não é impossível Nossa é um labirinto Que eu estou até perdido já Vamos subir aqui Opa O green Nossa está temido Bom ele já foi para lá Deixa eu colocar O green está ali Nossa Ainda bem que ele é cego Bom deixa eu ver Ih o blue Deixa eu já me esconder aqui Nossa se eu fosse por aqui E eu ia em Opa a barra está limpa Vamos embora Nossa Até o gelo Paz Sai daqui Achei a porta Bora Opa mais uma Boa Eu fui por aqui Nem lembro mais Nossa Agora imagina aqui Sozinho Quanto você não ia ficar com medo Opa Nossa E o medo de ser pego Rapaz Ele me viu Ah Vamos esconder Menino Que medo Opa Bora Ah por aqui eu não fui Pera aí Ah aqui mesmo Uma comida Só tem essa aqui Bora pro teatro Ah Ah vou por aqui mesmo Não sou muito fã De escuro Mas Deixa eu ir na manhã Aqui Cadê Nossa O blue Me viu Paz Deixa eu me esconder aqui Menino Olha ele Olha ali Não Nossa Que medo Ufa Já peguei oito Bora Pegar mais Opa Nossa O green também Rapaz Rapaz Ah por aqui eu já vim Já Aqui Deixa eu ver Pra mim Nossa e pra decorar Esse caminho Clicado Acho que eu não fui Por aqui Não Já fui Já Meu Deus Que labirinto Vamos de novo Por aqui Achei mais uma Boa Vamos por aqui Nossa Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai não vi alguém Ai O blue me viu Peraí Menino do céu Deixa eu já me esconder aqui Ufa Rapaz Quer me matar De susto Ai Vou voltar de novo Aqui Nossa Bom A gente está quase Está quase Deixa eu dar Já vou por aqui Não Gente Já estou perdido Aqui Já Dá uma vasculhada Por aqui Nossa Eita Será que o green está aqui? E o medo Ufa Meu Deus Estou perdido Estou perdido Meu Deus É um beco Sem saída Que que é isso? Que que é isso? É pessoal Jogar sozinho Não é brincadeira Não Agora tu imagine Você aqui Sozinho Procurando Uma comida Num labirinto Desse Eu já estou Voltando Um monte De vezes Aqui Pelo Estou muito Perdido Muito Perdido Bom O teatro Está aqui Nossa O blue Nossa Ele não me viu Que sorte Rapaz Do céu Bom Vou voltar Por aqui Então vamos por aqui Entrar aqui Aqui por trás Nossa O blue De novo O green Quase Eu menos achei duas comidas Nossa E agora Vai me pegar Quase Deixa eu já colocar Essa comida Aqui Ufa 11 Opa Nossa Vai dar um medo Ué Doido Ah Eu vou embora De novo E você Blue Meu Deus do céu Que medo É Pessoal Estou Completamente Perdido Vamos Vamos Por aqui Então Acho que por aqui Não Já fui Já Por aqui Também não tem Nada Por aqui Também não tem Nada Nossa Tem algum lugar Que eu não fui Ainda Eu estou Perdidaço Bom Vamos voltar Vamos Vamos Gente Tomei Estou Perdidão Deixa eu voltar Aqui Vai Não 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 Vou dar uma vasculhada Por aqui Ufa Achei Uma Boa E lá Vem O Blue Nossa Ele me viu Não Ele não pode me pegar Não Esconde Ufa Rapaz Está complicado Essa segunda Passe Deixa eu ir Por aqui Acho que aqui Deve ter Alguma coisa Será que tem Alguma coisa Por aqui Vamos Entrar por aqui Parece que eu já Vim por aqui Já Já vim por aqui Para completar Dois monstros Ainda Atrás de mim Ainda Não Posso Vazelar Ah Mas eu vou achar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho Aqui 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 Achei 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 Bora guardar Essa comida Bom Teatro Eu sei que Fica Para cá É pessoal Consegui Falta Falta Só uma Se está gostando Deixe o like Se inscreve Para ajudar Eu vou fazer A parte 3 Comenta Comenta aí Galerinha Vamos em busca Dessa Última comida É tanta A porta Que você Fica Doido Fazendo Uma maratona Aqui Viu Pelo amor De Deus É agora Onde Que está